Música Aqui comigo eu me encontro com a Secretária de Saúde, Vanessa Leocádio. Vanessa, fala um pouco, desde que horas vocês estão aqui realizando esse evento hoje? A gente começou cedo, às 7 horas, o pessoal veio até mais cedo para poder ornamentar aí, mas o evento mesmo ele teve início às 7 horas. E como é que está funcionando aí hoje para fazer a doação de sangue? Bom, nossa expectativa era grande, a gente quer alcançar aí um público de 100 doadores hoje, com foco de RH negativo, acho que essa foi uma das maiores prioridades do Emóis hoje, na busca do itinerante, mas as expectativas estão boas hoje para a doação. E é uma parceria do município com o governo, correto? É uma parceria do município com o Emóis, com o governo do estado, a Secretaria Estadual de Saúde. Tivemos apoio aí do Em Vida, do Rotary Club, de alguns patrocinadores do evento, Então, assim, está tudo fluindo como esperado. Tem um cadastro para medula óssea, como é que isso está funcionando? Sim, a gente está com um stand ali também, um stand do Emóis, para cadastro de medula óssea. A gente sabe que o estado em si tem uma dificuldade muito grande de compatibilidade, de encontrar compatibilidade de medula. Então, assim, é bacana o trabalho do Emóis, nesse itinerante, para buscar até mesmo quem tem essa curiosidade, não tem oportunidade de ter perto, assim, para fazer a doação da medula óssea, está tendo a oportunidade de fazer o cadastro da medula aqui hoje também. Obrigado. 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 Obrigado.